Gente, oi! Como que você tá? O vídeo de hoje, eu vou falar algumas afirmações positivas de voz suave, eu acho que não quero ver um vídeo de voz suave, mas eu vou tentar, espero que você goste. Então vamos começar. Respira fundo. Se você quiser, você pode repetir comigo. Na sua mente ou em voz alta mesmo ou não, só pode ficar ouvindo, tudo faz. Hoje e todos os dias eu escolho ser feliz. Hoje e todos os dias eu escolho ser feliz. Eu sou capaz de alcançar qualquer coisa que eu pretendo. Eu sou capaz de alcançar qualquer coisa que eu pretendo. Eu sou digno de aumentar minha renda. Os contratempos estão apenas me redirecionando para algo maior e melhor. Hoje e todos os dias aceito toda a positividade. Faço as bases com o que não posso controlar. Faço as bases com o que não posso controlar. Faço as bases com o meu passado e estou pronto para receber o que aparecer no meu caminho. Faço as bases com o que aparecer no meu caminho. Faço as bases com o meu passado e estou pronto para receber tudo o que aparecer no meu caminho. Faço as bases com o meu caminho. Faço as bases com o seu caminho. Sou grato, sou grato, sou grato, sou grato. Eu sou um ímã de bênçãos. Eu sou um ímã de bênçãos. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu acredito em mim e em todas as minhas habilidades. Eu sou forte e poderoso. Eu sou forte e poderoso. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Eu sou o suficiente. Eu sou o suficiente. Eu sou o corajoso e irei atrás do que me faz feliz. Eu sou o corajoso e irei atrás do que me faz feliz. Tenho muito orgulho de quem sou e de tudo o que tenho. Tenho muito orgulho de quem sou e de tudo o que tenho. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Eu mereço ser amado. Eu mereço ser amado. Vou confiar no momento da minha vida e ser grato pelo bem que está por vir. Eu sou o lindo e amo todos os aspectos de mim e de quem sou. Eu sou o lindo e amo todos os aspectos de mim e de quem sou. Eu amo o meu corpo. Eu amo o meu corpo. Eu sou ótimo em atrair oportunidades. Estou determinado a ter sucesso. Eu sei quem sou e sei o que mereço. Eu sei quem sou e sei o que mereço. Eu sou resiliente. Eu sou resiliente. Eu sei quem sou e sei o que reconheceu. Eu sou algo que mereço e esclarecer? Eu sei o que faz o que mostra. Eu sei que a gesehenes da minha vida. Eu sei o que faz o que mostra. Eu acho como sempre de minha vida. Eu aceito todas as coisas boas que estão vindo no meu caminho. Eu aceito todas as coisas boas que estão vindo no meu caminho. Eu enfrento o desconhecido. Eu enfrento o desconhecido. Eu escolho me concentrar apenas no que posso controlar. Eu escolho me concentrar apenas no que posso controlar. Eu sou o suficiente. Eu sou o suficiente. Eu sou o suficiente para enfrentar todos os obstáculos que estão no meu caminho. Eu sou o suficiente para enfrentar todos os obstáculos que estão no meu caminho. Meu passado não define meu futuro. Meu passado não define meu futuro. Eu escolho ser destemido hoje e todos os dias. Eu escolho sair da minha zona de conforto e fazer o impensável. Confio em mim, confio na minha intuição, confio no meu julgamento e farei as melhores escolhas. Bem feito é melhor que perfeito. Vou realizar tudo o que me concentrar. Vou realizar tudo o que me concentrar. Eu sou uma pessoa positiva que atrai positividade. Eu libero todas as dúvidas e inseguranças sobre mim. Eu libero todas as dúvidas e inseguranças sobre mim. Hoje eu escolho me fazer feliz. Hoje eu escolho me fazer feliz. Eu sou a versão mais feliz, mais saudável e mais bem sucedida de mim mesma. Eu sou a versão mais feliz, mais saudável e mais bem sucedida de mim mesma. Eu vou conquistar tudo o que me pertence. Vou conquistar tudo o que me pertence. Eu sou o imã de dinheiro. Eu sou o imã de dinheiro. Eu tenho o poder de criar a vida que desejo. Eu tenho o poder de criar a vida que desejo. Hoje deixo de lado tudo o que não contribui para minha felicidade e meus objetivos. Estou autorizado a dizer não aos outros e sim a mim mesma. Tudo o que preciso vem até mim no momento certo. Tudo o que preciso vem até mim no momento certo. eu sou eu sou amada. Eu tenho um propósito. Eu não tenho um propósito, sou grato por estar vivo, sou grato por estar vivo. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham conseguido relaxar, se sentir melhor, até dormir. Muito obrigada por ter assistido. Boa noite. Tchau.